Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de meias You and I Sensação da noite pro dia We got style Uma dupla de meias Achei que o amor só era uma lenda Igual paraíso Agora eu sei E com você tudo melhora Somos invencíveis Não vamos perder Se você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Já vou tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de meias Uma dupla de meias You and I Sensação da noite pro dia Conexão da noite pro dia Uma dupla de meias Oh, yeah Dupla de emenda 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 As meus irmãos E sei que temos uma fama Fica de style, quando pode nem dar Sing it! Amor, você e eu Sei que temos uma fama Nós temos dom Uma dupla de linhas Você e eu Sensação da noite pro dia Lá, lá, lá Ah, eu sei Sei que temos uma fama Temos uma fama Nós temos Uma dupla de linhas Sensação da noite pro dia Sai pra sai Dupla de linhas Dupla de, dupla de linhas Dupla de dupla de linhas Dupla de dupla de linhas Você e eu Você e eu Sei que temos uma fama We got style